E aí galera da Farfit Club, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Farfit Club Estou de volta, o Renan Correa tá motivado, eu tô feliz E tamo com tudo, vocês acompanharam aí um pouco dessa trajetória já no meu Instagram Já lá no canal do Renato Cariani E onde nós estamos, no CT Chegamos agora pra mais um treinão Hoje é dia de Leg Day E vai ser assim, a partir de agora um novo momento E eu tô assim, eu não tenho nem palavras Vocês viram que eu já postei no Stories O quanto eu tô feliz com a motivação de vocês Com o tanto de comentário positivo São milhares de comentários falando Tipo, Renan que da hora, que bom que você voltou Que legal, eu tô feliz E isso pra mim é essencial, é absurdo Eu não tenho muitas palavras aqui Até me perco nas palavras Porque realmente eu tô feliz e motivado E eu vou fazer o meu melhor Então vamos entrar aqui no CT E eu vou tentar agora trazer conteúdo pra caramba pra vocês Com todos esses convidados Quem será que tá aí? É que um dia eu bati fraquinho e o Maurício ficou me zoando Ele falou, nossa Tá batendo fraquinho na porta Olha lá ele aí Ele falou, tá batendo igual um fitness model Tem que bater igual o Maurício Eu falei, não, mas vou quebrar a porta, caralho Então chegamos E aí Maurício Eita, que a galera tá gostando desse CTzão aqui Não tem como não gostar, né? Olha aí Essa galera Só vem galera, tipo, do nosso meio Que vocês curtem Então é muita coisa legal E é isso, ó Quem tá aí, ó Geralzão Ó o Renatão Ó, então eu cheguei A gente vai treinar Porque a gente tem horário, tudo certinho E depois eu continuo esse vídeo com mais informações E eu chamo o Renatão já pra bater um papo com vocês Fechou? Vamos que vamos Vai Bora Renato Vamos Luta Renato Luta, tem que lutar Vamos Luta Quatro Bora Três Vamos lutar Tem que lutar Dois Mais uma Bora Um Cinco Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Sete agora Vamos dropar a carga em três níveis Beleza? Ou seja A gente aplicou o metabólico o tempo todo Mas com carga Muito bom Me lembra até o SST Que você trabalhou duas fases, né? Isso aí E agora um dropzão Me lembra até que eu tenho que ligar pro IML O melhor foi a carga do ramo do outro Salve Três Dois Normal, agora é sua Você joga pra cima Se preocupe em jogar Joga o peso pra cima Um Um Dois Para Três Vamos Vai Quatro Cinco Seis Boa Sete Vamos Deu Vai Vai Bora Um Dois Três Quatro Mais Cinco Vamos Seis Sete Boa Mais uma, filha Vai Dois tapão na perna Vai Dois tapão na perna Bora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito É Mais Isso aí Porra, é o primeiro ainda É, o primeiro exercício Nossa, ferro Bora O que você disse pra mim? Que o ramo era um frango Que eu não aguentava treinar com você E você falou nas câmeras que o Maurício gravou Pedindo pra eu acabar com você No treino de perna Então, tudo que acontecer aqui, nada mais é do que merece Tu passou Pro família, né? Beleza Você também falou que o Ramon não sabia fazer a pouso do Armit É, aí pegou no ego Aí pegou Desgramado Desgramado Vai, vai, vai E Um Dois Três Quatro Bora Cinco Seis Sete Deu Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Deu Bora, Renan Vai Tinha imensa Um Dois Bora Três Quatro Cinco Bora Três Sete Mais uma Oito Boa Deu Boa, Renan Isso aí Vocês estão violentamente bravos Violentamente bravos Tão bravo Tão bravo Tão bravo Tão bravo Puxou toda a genética perfeccionada Vai Vai, Tirel Vamos, vem Estabilizou Bora Você Bora Fácil Boa Boa Estabilizado Isso Deve demais, irmão Vamos Deve demais Boa Seis Mais Sete Bora Mais Nove Bora Dez Boa Vamos Onze Mais uma Tenho Boa Você tá aí, filho Você tá Tá bem Tudo bem? Tá de boa Tá de boa Sentiu nada? Só pé Só pé A gente vai apertar Continuar apertando É Deu ruim Aqui assim Entendeu? Renan Pode Vete Aí Deu ruim Não Assim Não fecha Mentira Fecha assim Fechou Aquelas meninas Que vai tirar foto Pra ver Nossa Agora Literalmente Cadê a porra Da respiração Cadê a porra Da respiração Fechou 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 Eita Agora ferrou Não, não, não Peraí 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 Vem devagar É Você viu Tá cuidando de mim Não, peraí Calma, calma Dá pra fechar A morte tem que ser feita lenta Pelo amor de Deus Tem que ser mais doente Eu quero que ele saia de cadeira de roda Não de Samu É, verdade 50 quilos tá bom demais Bom demais Bora Acabou Boa Ai Isso Bora Renan Bora Bora Renan Nossa, cinto até abriu Renan Estourou o cinto Tem um cinto ali pro papai noel Ele faz que o cara Ele faz que o papai noel Vai É sua Vai Boa Mais Perfeito Dois Vamos Três Suma Bora Renan Deu Boa Boa Quem falou que seria fácil Mentiu Entenda uma coisa Pra ter sucesso na vida É preciso muito trabalho E muito esforço Muita dedicação E muita coragem E é por isso E é por isso que não podemos desistir Se nosso sonho é grande Grande será também o nosso caminho Mas nada acontece por acaso É preciso entrega E muito suor Pra realizar os sonhos E conquistar os objetivos Então acredite Que hoje será um daqueles dias De grandes conquistas Quando damos o melhor no que fazemos Aumentamos as possibilidades De sucesso Pessoas vencedoras São resultado de muito trabalho Esforço e dedicação Então vai pra cima Acredita em você E faça acontecer Tamo junto 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Falisteu O que tá acontecendo aí? Nossa, mano Destruição chama A gente fala Eu brinco que eu Vamos construir fibra Mas hoje foi a destruição Pra construir fibra E, como eu falei Depois do treino Eu queria Trocar um pouco de ideia Com o Renato E principalmente Falar sobre esse treino Por exemplo O que ele achou Então Chega aí Cadê o Renato então? Chega aí Olha o Renato Olha ele Como é que você tá? Primeiramente Bem-vindo ao canal ForFit Club E aí galera O canal que eu acompanhei Por muitos anos É verdade E senti falta Porque você Deixou o canal de lado Sim Isso é verdade Eu deixei a galera E a galera tá me cobrando forte Mas agora eu retorno com tudo E muito também Graças a você Que tá me motivando pra caramba E eu quero saber O que você tá achando Dessa volta Como é que O que você achou do treino Eu senti que foi um treino Muito pesado Mas foi bem legal Tô me sentindo bem Tô me sentindo motivado Eu vou Renato Eu vou falar a verdade pra você Eu fiquei impressionado Com o treino de perna Que você fez hoje Mas eu vou te explicar Por que você conseguiu Esse treino de perna Tá Primeiro Você tem Uma resposta Ao estímulo do treino Muito importante Porque você já é um atleta Então a galera que tá acompanhando Esse projeto Precisa entender Que você não pode voltar Com a intensidade Que o Renan voltou É Porque você vai se machucar É Isso é importante Segundo ponto Você Apesar de ter ficado parado Por muito tempo Geneticamente falando Você conseguiu preservar Muita massa muscular A gente viu na bioimpedência Sim Então você tem músculos Na perna Pra garantir um treino desse É Mas eu não imaginei Que você ia treinar tão forte Eu também não Você agachou com 60 de cada lado livre É Tá louco Pior que eu vou te falar Galera Eu nem fui o agacho Que me pegou Foi as técnicas Que você colocou No leg ali Por exemplo Segurar a cadência 4 segundos Nossa meu Isso destrói Vocês não fazem ideia Mas é bom Muito bom Então Então eu tô feliz Ainda mais com o seu feedback Agora Natural hein Natural E vamos comprovar Porque já tem gente comentando Que não Sabe o que eu ia propor Pro seu canal É Eu vou propor Um desafio pra você Por favor Posta um dia todo seu Todas as suas refeições Uma a uma Pra galera ver Que você tá fazendo 100% E como você tá conseguindo Variar essas refeições Com relação A variedade dos alimentos Uma hora arroz Outra hora mandioquinha Outra uma saladinha Pra inspirar a galera Fechou Você não cozinha nada né Não Até faço Mas a Fernanda me salva Eu achei salvo Então tá Grava uma pelo menos Preparando ali Fê Claro Tá bom Fechado Um dia com o Renan Forfit Um dia com a dieta inteira Um pouco da rotina também né Pra não ficar só comida Comida A gente faz uma coisinha legal Se você Se você Tá aqui dentro Conosco desse projeto Comenta se você gostou do CT Nossa é louco A gente pode depois Sortear um inscrito No seu canal Pra vir treinar com a gente Orra Aí sim O que vocês acham disso aí Comentem o que vocês acharam E quem quer vir aqui E quem quer vir aqui Treinar com o Renatão Nesse ambiente absurdo Então é isso Quero te agradecer Por confiar em mim E me motivar E tá junto aqui Fazendo esse trabalho Esse treino Esse projeto E a galera tá curtindo muito A gente vai tentar passar O máximo de informação E juntar os canais Pra ter muito conteúdo Pra vocês E aí Fechou Curtiu Fechou